E um grande anúncio que poderia acalmar o torcedor tricolor, um grande reforço, que hoje pode não estar no seu auge, mas é um jogador que vem de camisa, é um jogador que já fez muito, sim, já fez muito na sua carreira de futebol, que está interessado em retornar ao futebol brasileiro, é o jogador Filipe Coutinho. Segurizada, antes de continuar esse vídeo, eu quero dar um recado da Sena Sportbet para vocês, que é uma casa de apostas que está patrocinando aqui o canal e tu pode ganhar uma camisa do Grêmio só de te cadastrar por lá. Exatamente, tu vai estar concorrendo a uma camisa do Grêmio e além disso, se tu depositar o valor de R$ 20 ou até R$ 500, tu vai dobrar o valor como bônus para vocês poderem jogar à vontade. A Sena é uma casa de apostas confiável e tu pode ganhar muito dinheiro por lá. Então, te cadastra na Sena Sportbet, o link está aí no comentário fixado e também tem o QR Code aqui na tela. Tamo junto e bora para o Brasil. Filipe Coutinho está com interesse de jogar no Brasil. Conversou com o Vasco, também já passou a situação para o Botafogo e o Grêmio entrou na parada para tentar a negociação com o jogador. O Filipe Coutinho... Deixa eu até colocar aqui na tela, velho. Porque o Filipe Coutinho tem que trazer uma informação importante para vocês, tá? O Filipe Coutinho, deixa bastante like. Quem estiver chegando agora, deixa o likezão. Porque isso fortalece, fortalece demais aqui a nossa resenha. Fortalece aqui o Noteg Talks. Fortalece isso aqui, que a gente chama de live do Noteg Talks. E também aparece mais pessoas aí no canal. E não se esqueçam, aqui ó, a Sena Sportbet é a nossa patrocinadora oficial. Te cadastra por lá para ajudar aqui o canal. E lembrando que na Sena, quando tu te cadastra, tu já vai estar... Só de te cadastrar pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code, Tu já vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio. A nova, a nova tricolor desse ano. Então, te cadastra lá na Sena que tu vai estar me ajudando, vai estar te ajudando também. Tu vai estar concorrendo a uma camisa. E se tu for fazer um depósito por lá, a partir de 20 reais, tu vai dobrar o valor em bônus de 100% para você jogar e ganhar muito dinheiro por lá, beleza? Deixa eu falar agora então sobre o Filipe Coutinho. Filipe Coutinho, deixa eu colocar aqui na tela a imagem do garoto. O garoto Filipe. Garoto Filipe Coutinho, esse é o cara, mano. Deixa eu colocar aqui um comentário. Deixa eu fazer aqui um... 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 Uma enquete. Eu quero ver o que vocês têm a dizer sobre ele, tá? Coloquem aí nos comentários também. Coutinho. Seria um grande reforço do Grêmio? Vocês ficariam satisfeitos? Sim ou não? Comenta e deixa o teu like e o teu voto aí. Eu quero saber a tua opinião sincera sobre isso. Por quê? O Filipe Coutinho é o seguinte, rapaziada. O Filipe Coutinho é o seguinte. Tem uma informação que eu fiquei sabendo hoje e que foi dita pelo próprio jogador que eu vou citar aqui, tá? Que é o seguinte. O Lucas Leiva, que é um grande amigo, que é um grande amigo do Filipe Coutinho. E não só amigo, tá? Ele é padrinho do filho do Coutinho. Olha que loucura, velho. O Lucas Leiva, ex-jogador do Grêmio, ídolo da torcida gremista. Ele é padrinho do filho do Filipe Coutinho. E ele respondeu o seguinte. Olha o que o Lucas Leiva falou, tá? Eu vou colocar... Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela o que foi dito pelo Lucas Leiva sobre o Coutinho. Sobre ajudar o Grêmio a contratar o Coutinho. Olha aí, ó. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Já tá aparecendo aí na tela pra vocês, né? Seguinte. O Coutinho... Que é... Vou botar aqui. O Coutinho, que o filho do Coutinho, na verdade, né? É o afilhado do Lucas Leiva. E o Lucas falou o seguinte sobre uma possível ajuda, né? Pra trazer o... O Coutinho pro Grêmio. Falou o seguinte. Nos últimos dias, teve... Ó, nos últimos dias teve seu nome vinculado, né? O do Coutinho no Grêmio. E aí foi dito o seguinte. Pelo Lucas Leiva. Me colocaram numa saia justa aqui. Sou padrinho do filho dele. Teve aniversário dele agora, recentemente. E o bolo era do Brasil. Com certeza gostaria de vê-lo no Grêmio. Olha essa informação. Eu ajudaria da mesma forma que eu acredito que ajudei o Soares. Gurizada, vocês têm uma ideia sobre isso? Vocês têm uma noção do que que isso é... Do como isso é importante? Vocês podem achar que não. Mas no meio do futebol, a ajuda... Essa troca, né? De amizade, de companheirismo, de trocar uma mensagem um com o outro. Ajuda muito, velho. E como eu já falei em lives passadas, em vídeos. Cara, depois que o Soares pisou aqui, vestiu a camisa do Grêmio. Vários outros jogadores vão querer pisar. Sabem como a nossa torcida abraça um jogador que tem bola no pé? Sabe como a gente abraça um cara e torna ídolo? Cara, o Coutinho é um grande jogador. Deu bug na enquete? Tá. O Coutinho é um grande jogador. Vem, vem de camisa. Se torna ídolo aqui no Grêmio. É um jogador que com certeza chamaria a responsabilidade. Ele não joga só de meia. Ele pode jogar na esquerda, pode jogar na direita. Temos o Pavon, eu sei. Temos o Pavon. Temos o Cristaldo, eu sei. Temos o Cristaldo. Mas vamos lembrar o seguinte. Nós temos Libertadores. Nós temos Brasileirão. Nós temos Copa do Brasil. Nós temos três campeonatos importantíssimos para serem disputados. O Grêmio necessita de grupo. O Grêmio necessita de elenco. Não estou falando que o Coutinho vai ser reserva, ou que o Cristaldo vai ser reserva, ou o Pavon ou o Soteudo ser a reserva. Eu estou falando que o grupo vai girar. Um jogo pode ser que o Coutinho assuma a titularidade como meia atacante. No outro ele pode jogar como ponta. Não sabemos. Mas é o seguinte. Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Grêmio vai jogar as três competições e vai almejar as três. O Coutinho é multifunção. Multifunção. Ele joga na esquerda, joga na direita, joga de meia. O Coutinho teria um grande reforço. Sim. De lotar aeroporto? Sim. Ah, mas o Coutinho já tem um acerto com o Vasco. Não está se acertando lá no Vasco, não, tá? Já teve recusa. Já teve recusa com o Vasco. A última informação é que o Coutinho tinha algumas exigências lá no Vasco. Que era o quê? De trazer junto o Souza, ex-Grêmio. E o Alex Teixeira. E parece que o Vasco não está muito contente com isso. Não sei como seria o Grêmio. Se o Grêmio teria essas exigências ou não. Mas tem alguns embrólios lá com o Vasco. Deixa eu até dar uma olhada. Vamos ver aqui, ó. Coutinho, Vasco. Vamos ver se saiu já alguma coisa atualizada. Olha o que saiu agora há pouco, tá? Agora já mudando um pouco o que foi dito. O Pedrinho. O Pedrinho. O presidente do Vasco falou o seguinte hoje. O Pedrinho afirma que fará de tudo para trazer Filipe e Coutinho. Então mudaram já. Tinha uma recusa do Vasco antes. E agora... Agora o Vasco viu. Né? O Vasco viu o interesse do Grêmio. Viu o interesse do Botafogo. E eu acredito que ficaram com um certo medo de perder o Coutinho para outro time brasileiro. E aí agora eles vão partir para cima. Agora, será que o Coutinho quer voltar para o Vasco? Será que ele quer cair na bomba que está sendo o Vasco? Será que o Coutinho não gostaria de vir para jogar uma Libertadores? Então... Pois é. O Coutinho já falou demais, né? Sobre retornar no Vasco. Sobre terminar a carreira no Vasco. Falou um monte de coisa. E agora o presidente, o Pedrinho, que antes tinha para ser recusado. Agora já está falando diferente. Agora já está falando diferente. Com relação ao Coutinho, é lógico que ele vai ser cobiçado por outros clubes. Está escrito aqui, ó. Mais um ponto... Deixa eu ver se eu aumento essa tela para vocês aí, mano. Mais um ponto, ó. Com relação ao Coutinho, é lógico que ele vai ser cobiçado por outros clubes. Mas um ponto positivo é que ele quer muito vir jogar no Vasco. A primeira, a segunda e a terceira opções dele são o Vasco. Isso é ótimo. Como já fizemos a proposta para o Coutinho, está sendo avaliada com ajustes com toda a gestão esportiva dele. Ele está abrindo mão de muita coisa para vir ao Vasco. Estou fazendo um esforço absurdo. Está tudo construindo e indo bem. Ficamos muito ansiosos para um final feliz. Ó. Em relação às possíveis voltas de Souza e Alex Teixeira. Alex Teixeira. Que foram pedidos do Coutinho. O presidente do Vasco não negou a possibilidade das contratações. Ó. São coisas que podem acontecer dentro do contrato. Com um ponto final. Para sim ou para não. Falaremos sobre. A proposta já foi enviada e está em análise. Se o Coutinho quiser algum ajuste dentro das nossas possibilidades, iremos fazer. O melhor é que o Coutinho quer muito. E eu representando os vascaínos também quero muito. Eu vou fazer de tudo para que o Coutinho venha para o Vasco. Então essa notícia saiu agora. Dez minutos atrás. Saiu há dez minutos atrás essa notícia. Então essa informação é quente de agora. Uma coletiva, uma entrevista que o presidente do Vasco, o Pedrinho, né? Ídolo vascaíno. Falou agora. Então que vai fazer de tudo para o Coutinho ir para o São Januário. para ir para o Vasco. Agora. Vai acontecer? Será que o Coutinho vai dar uma de Dudu? De repente vai flertar com o seu time do coração. Com o seu time que o revelou. Mas daqui a pouco, ó. A grana, o money, vai falar mais alto. A ideia e a expectativa de jogar uma Libertadores vai falar mais alto. Será que vai dar uma de Ronaldinho Gaúcho e ir para um outro clube? Só isso, só o tempo dirá. A gente vai ficar no aguardo para observar se Coutinho vai ir para o Vasco, se vai ir para o Grêmio ou para onde que vai, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Essa notícia do Coutinho saiu agora. Durante a live do Noteg Tacos que eu estou fazendo. Então, só para manter vocês informados. O Lucas Leiva falou que vai fazer de tudo para ajudar. E o Pedrinho vai fazer de tudo para ter o Coutinho lá no Vasco. Vai ser uma briga feia, hein? Uma briga feia por ter Coutinho no time.